Paralite maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem e é o seguinte né, espero que vocês tenham visto tudo bem com vocês também né. O que acontece? A máquina de hoje aqui é um Dell, e só que eu não vou ligar, eu nem vou mostrar ela com a tomada ligada, porque caiu uma chapinha, a famosa chapinha de metal e faz queimar muitas e muitas máquinas pelo Brasil né. O erro de projeto da Dell tremendo e faz queimar a máquina né. O projeto bem pouco que fizeram né, mas fazer o que? É a vida. Eles pensaram que fizeram uma coisa para amortecer, só que é rebitado e rebitado com plástico, resseca, quebra e cai e faz estrago né. Geralmente às vezes nem tem jeito a placa né. Mas então aqui, agora eu vou mostrar aqui para vocês a máquina que é e sim a chapinha também e gostar de desmontar ela né. Vamos lá então aqui mostrar para vocês agora e voltamos, já já voltamos. Aqui é como você pode ver ó, são três, são três chapas né, uma já está sem ó, e esse aqui já liga o final de alerta, para não ligar a máquina né. Vocês já ligaram e estragaram né também né, que ela está ligando, pode ser a chapinha né. É um Inspiron 15, está vendo aqui, depois eu dou um modelo exato para vocês. isso, então eu não vou ligar a tomada, que aí pode ter, se eu ligar pode ter um dano irreversível né, sem chance de recuperação, se eu ligar na tomada pode acontecer. Então vamos desmontar a máquina e ver se dá para salvar essa máquina né. Está com a bateria ainda né, mas pode também queimar por causa da bateria encaixada também né, mas se já queimar, já queimou, não tem jeito, mas se der sorte, está só no lugar e não ter queimado a máquina, beleza. Vamos então desmontar agora ela e ver, fechar essa chapinha e começar a analisar né. Se não, já desmontaram também e tiraram né. Vamos agora analisar aqui e ver o que está acontecendo com essa máquina, vamos montar ela. Bem aqui, a placa saiu do lugar né, e olha que eu encontro, a chapinha safada aqui ó, olha, soltinha né. Isso aqui é uma droga sabe, isso aqui é ótimo para matar a placa. Não analisei a placa ainda, vamos ver se, se derrificou severamente, então se tem reparo, ou se tem uma pessoa que está achando curto para dar uma máquina não ligar. E volto com o resultado, vou analisar aqui agora e já volto para vocês, vendo que vai ter jeito ou não né, e o que realmente é né. Então vamos analisar a placa agora e arrancar essa chapinha daqui né, tirar, sei lá, esse lixo daqui. Vamos analisar agora. Bem gente, essa máquina não vai ligar nunca por um motivo né, ainda bem que eu não liguei ela também né. O que acontece, se eu medir aqui, se eu colocar aqui ó, resistência, olha a resistência dela que está dando, muito baixa, tá vendo. E olha a resistência da bobina de 5 volts, nem tem praticamente, tá vendo. Então essa, esse circuito aqui, 23V, está em curto, aí você pensa, já pensou logo assim, poxa, já era o processador né, eu já peguei o pensamento, que o processador queimou, já era, pode fechar, pode dar embora, mas não. E o que está dando curto nessa linha, pelo que eu vi aqui, jogando uma limitação, que é um defeito que eu nunca peguei antes, o defeito que, o componente né, o componente que eu peguei, que está dando curto, é a BIOS, a BIOS está em curto fazendo, 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 derrubar, é diferente do carro com 0.18 né, ela esquenta, jogando 3V aqui, e a limitação dela é 3V e ela esquenta, entendeu. Eu fiquei curioso pra caramba, fiquei surpreso né, na verdade né, deixa eu ver uma edição aqui ó, como vocês podem ver, vou mostrar uma coisa pra vocês ó, a BIOS é alimentada por 3V, e a 3V da bobina, ela sempre é presente, essa aqui, vocês veem que a resistência da bobina aqui, é 0.17 e 0.18, tá, e a alimentação da BIOS, que é o pino 8, é isso, vamos ver se vai ser dela, aqui ó, olha aqui ó, 0.17, então quando eu tive atenção aqui na BIOS, a BIOS pegou fogo, entendeu, ela queimava dedo, queima o dedo, eu vou arrancar aqui agora, para ver se é realmente a BIOS minha, vou arrancar aqui agora, e vamos ver se a resistência vai mudar, entendeu, só que eu vou dar uma pausa aqui, mostrar, tirar e medir e, usar o soprador, tirar ao mesmo tempo, com a pinça, e filmar não dá muito certo né, então vou pousar, vou tirar a BIOS e mostrar a medição de novo, ó, aqui gente, tirei a BIOS, tá, olha a resistência agora, subiu para 280 e vai subindo ainda, ó, totalmente diferente, eu acredito que não tenha mais nada, tá, eu vou jogar mais 3, vou jogar 2 outros aqui, ver se alguém vai se manifestar de novo, mas a BIOS queimou, tá, nunca peguei uma BIOS queimada a esse ponto assim não, sabe, que entrar em curto, nunca peguei não, primeira vez que eu pego a BIOS queimada, tá, porque queimou a BIOS, pode ter queimado a BIOS, lembra da serpente de cobre, serpente de cobre não, serpente de metal, aqui ó, ela pode ter batido ali e queimado o jogo, fechou os contatos ali, queimar, ter queimado ela, pode ser uma possibilidade, eu estou queimando mesmo, todo componente eletrônico, é possível de queima, de curto, de queimada, de danificar, entendeu, entendeu, qualquer componente, de um resistor pode abrir, até um PWM queimar, então em curto, cristal parar de funcionar, o PWM também dá defeito, por aí vai, tudo aqui pode ficar ruim, entendeu, então é o seguinte, então eu vou botar outra BIOS, vou alimentar aqui, vou botar outra BIOS e testar, testar a máquina, aqui ó, então vamos ver se vai funcionar, tá, mas primeiro eu vou jogar uma alimentação aqui, se tiver mais algum erro na alimentação, eu volto aqui mostrando de tal erro, se não tiver mais nenhum erro aqui na alimentação de 3V, eu vou botar logo a BIOS logo, gravar e vamos testar se funcionar a máquina, vamos ver agora, se eu estou com sorte ou não né, aqui ó gente, só para vocês terem uma ideia, vou jogar na tensão aqui de 2,5 ó, tá, a linha suporta 3V, vou jogar 2,5 ó, chega na tensão de 2,5 aqui ó, o consumo é 0 praticamente, e esse aqui é o correto, entendeu, ou no máximo consumir minimamente ali, entendeu, e não tem nada, se eu botar 3V também ia dar 0,1, entendeu, 0,2, então esse aqui é o correto, não tem curto mais, então acredito, por sorte, a princípio está íntegra, né, vamos botar outra BIOS, vou pegar uma BIOS nova, gravar a BIOS, né, vou botar o firmware dentro, né, vou botar, gravar ela, e vamos testar, ver se vai funcionar direitinho, eu acredito que vai funcionar sim, tá, agora vamos pegar uma BIOS nova, então gente, é o seguinte, tá, vamos lá, os 3,5V voltaram a aparecer, tá, estava em curto, não ia funcionar os 3,5V naquela hora, tá, agora que está funcionando, agora que o porto sumiu, como eu já mostrei para vocês, tem 3, ó, 3V, tá vendo, e o 5V também está aí presente, correto, e a BIOS, aqui, 3V alimentada, tá, BIOS nova, vou aguentar aqui para vocês, 3V alimentada BIOS, tá, ok, só que mesmo assim, regularizado o circuito, máquina, não liga, não liga, isso é devido, certamente, a chapinha maldita, porque eu encontrei um outro detalhe aqui também, que eu vou mostrar para vocês agora, isso aqui é o que eu vou mostrar aqui, vou botar na escala de diodo, né, ou resistência, resistência, como eu estou acostumado com resistência, é possível usar a escala de diodo, já expliquei, né, para vocês, né, apesar de não ser a correta, vamos medir aqui, ó, bobina de 1,05V, aqui, essa aqui, ó, ou, eu acredito que seja 1,05V, tá, ou 1V, tem que dar uma olhada ali, tem que dar uma olhada, agora eu fiquei na dúvida, tá, mas acho que nem é 1,05V, é 1V essa bobina aqui, vamos medir aqui, ó, olha que legal, curto total, tá vendo, curto total, vamos ver da onde vem essa bobina, vamos ver ali no esquema, aqui, ó, PL4801, é bobina de lata, 1,05, ó, falei que não era 1,05, podia ser, podia não ser, é 1,05 mesmo, isso é muito ruim, deixa eu voltar para cá, tá, gente, isso aqui é muito ruim, porque isso significa, grande, 90% de chance, o chipset ir embora, eu vou fazer um teste aqui, tá, o alimentar com 1V, e aposto que o chipset vai pegar fogo, entendeu, e se isso aconteceu, já era, aí, só trocando o PCH, aí não compensa, trocando o processador, né, que é tudo colado, inventaram isso, né, Intel, o economizar custo, botou tudo em 1, né, mas, então, eu vou fazer esse teste agora, e aposto que o processador já era, mas, vai ser muita cagada, desculpe falar, mas, vai ser cagada mesmo, entendeu, o termo, se foi o processador que está ruim, vou fazer o teste aqui, já volto, aí, gente, jogando a tensão aqui, 800 milivolts, que é bem abaixo de 1,05, né, entendeu, ó, os tragos já, um apelo, tá vendo, e quem esquenta, esse camaradinho aqui, ó, PCH, essa parte aqui era o PCH, ó, já era, pô, cara, eu vou te ensinar com vocês, gente, tem, dá uma raiva desse processador, tem uma raiva, combinação, combinação do processador com a chapinha maldita, que agora nem sei onde está, já perdi, já, sumi com ela, já, já tinha jogado fora, aquela chapinha maldita, e combinação com o processador, com esse PCH aqui, é igual lixo, entendeu, o processadorzinho desse aqui, ele traz 700 reais, só o processador, não compensa não, aí bota, queima o processador, e aí, você entuba 700 reais, né, você perde, né, ninguém é maluco de fazer isso, né, entendeu, só trazer um lado de fora, aí, pode sair um pouco mais barato, mas mesmo assim, para ter coisado, não compensa, tá, e aí, então é isso, queimou o chipset, para variar, né, aquela chapinha de cobre ali, deve ter rodado a placa inteira, cobre, assim, nem para o chapinha de cobre, a chapa de metal, achei ela aqui, ó, achei ela, tá aqui, ó, a chapa de metal aqui, deve ter rodado a, essa máquina inteira, entendeu, ou então é o seguinte, tá, a bicho tem ligação, pode ter tido a ligação com o PCH, tá, aí teria que pesquisar isso, só que não vou procurar não, vou perder muito tempo com isso, tá, é, deve ter alguma ligação com o PCH aqui, tem ligação, fechou curta aqui com 3V com a linha do PCH, entendeu, aí queimou o PCH, pode ter sido o quanto isso aqui, tá, ou então ela saiu rodando, todo, ficou rodando toda aqui, o, a placa, né, e detonou ela, né, pode ter sido isso também, tá, mas é a combinação bombástica, esse processador com essa chapinha aí, aí, é, a morte não acerta, dificilmente salva a chapinha, entendeu, infelizmente, mais uma que não deu, não é culpa minha, não tem esse processador, entendeu, não vai aprovar o terceirizado, o valor, e, e, o, só restou uma coisa chamada caixão e vela preta, entendeu, porque, por que não botar vela branca, né, só vela preta de bobeira, vela preta, né, só rezar e enterrar a placa, infelizmente, essa não foi, tá, vou montar e terminar com vocês, terminar de falar com vocês, bem, gente, essa maquininha aí, infelizmente, não deu certo, pelos motivos que eu vou citar agora, falando com vocês, bem, vou repetir aqui os erros que teve nessa máquina, que essa aqui é um Dell Inspiron 153542, tá, modelo 3542, o que que houve aqui, caiu a maldita chapinha de metal, que eu tô falando que é de cober, não é não, é de metal, tá, e, eu tenho dito que, por causa dessa chapinha de metal, ela deu, fez um estrago gigantesco, causando, causando dono crítico no chipset, fazendo queimar, né, queimar o PCH, o PCH, eu falo chipset, eu não quero mais falar chipset, né, queimando o PCH, e danificando a máquina, né, só com a troca, eu acredito que, eu acredito que tem duas possibilidades, como eu falei, ou caiu no BIOS, a BIOS fechou curto com, 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 com a linha de comunicação, que eu acho que vai pro PCH também, aí queimou ele, tá, e, ou, ela ficou dançando na placa inteira, essa chapinha, até caiu no lugar onde não devia, e, fazer queimar o PCH, enfim, matando a placa, só trocou no processador, com o PCH colado, inventaram isso a Intel, pra foder os técnicos, e, pra, pra cortar custo, né, e, infelizmente, não deu, né, pelo menos, eu não expliquei os motivos que não deram, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, tá, bem, então, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, dê like, tá, dê like, é muito importante dar like, se inscrever no canal, que vai deixar esse canal, continuar fazendo vídeo, tá, e, se não, se vocês não deram like, se inscrever no canal, não vale a pena fazer mais vídeo, entendeu, então, eu peço humildemente, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá, pra ajudar um amigo aqui, tá, quero chegar a 10 mil inscritos, até o final do ano, então, com a ajuda de vocês, eu acho que eu chego lá, tá, é, se quiser mandar a máquina pra gente, que é o principal motivo desse vídeo, também, o link da inscrição do vídeo, só clicar aí embaixo na inscrição, tá, que vocês vão ver, como mandar a máquina pra mim, tem o endereço lá pra mandar a máquina, tá, tem meu zap, olha, vocês podem falar diretamente comigo, meu zap tá ali, tá, é o, meu pessoal, eu tenho o da empresa também, tá, tá, mas eu não, não liga pra pedir ajuda não, que, pelo zap, que eu não vou mandar ajuda não, já falei já 20 vezes isso, é comercial, é comercial, ou pra mandar a máquina pra mim, pode já falar, ah, eu gosto do seu trabalho e tal, mas fica, eu fiz, se quiser pegar pra mim, uma coisa assim, ó, pedir ajuda, só ajuda no telegram, tá, eu procuro no telegram, e quando tiver tempo, eu ajudo vocês, no zap não vou ajudar, tá bom, e, e é isso, esse vídeo é o nosso site, elitenote.com.br, eu vou ficar grato, se visitarem o site lá, e ver, o material lá, entendeu, como a gente trabalha, e mandar lá também, tem como mandar a máquina pra gente, preciso, eu estou movimentando o facebook, com vídeos diários, eu preciso que vocês, sigam a minha página, eu preciso de mil seguidores, tá, mil seguidores, eu preciso, a meta, eu preciso até, junho no máximo, entendeu, quero mil seguidores, tá, pra fazer o canal lá, pra eu me estimular, pra eu fazer o, fazer o facebook, tá, seguir a list nós também, no, no, no instagram, tá, eu vou movimentar o meu pessoal também, se vocês querem me seguir no meu pessoal, no instagram pessoal também, eu vou botar umas coisinha trabalhando na hora, fazendo, rapidinho, entendeu, coisa de vídeo de 20 segundos, né, de eu fazer isso futuramente, aí se quiser também seguir no pessoal, e o meu, e o da empresa também, principalmente na empresa, segue lá no instagram também, tá, então é isso gente, muito obrigado, essa não deu, estou puto, desculpa, mas estou puto mesmo, porque, eu não gosto, pô, eu quero consertar, eu abro a máquina, eu vou consertar a máquina, eu não consigo consertar, eu fico chateado, entendeu, ainda mais que eu achei feito, de falha de, fabricante, a Dell vacilou feio, né, com esse tipo de chapa aí, tem vários modelos, que sofrem esse mal aí, né, mas faz parte, tinha que ter feito um recal, né, eu não fez, mas são máquinas antigas, já quarta aqui da geração, né, não vai fazer, então é isso gente, muito obrigado, vamos para o próximo vídeo, valeu, fui.